Olá, aqui é o Rafa e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer pra uma entrevista o Rafa também. Como é que tá, Rafa? Tranquilo? Tudo certo, Arthur? Tudo certo. Então tá bom. Pessoal, o Rafa, ele fez dois desafios recentemente. Um pra aprender inglês em 90 dias e o outro pra que que era mesmo, Rafa? Pra diminuir os doces. Diminuir os doces. Então comer menos quantidade de doce. E aí eu trouxe o Rafa aqui, primeiro porque eu acabei ajudando o Rafa nesse processo de aprender inglês com o desafio de 90 dias e o desafio do doce ele mesmo fez por conta própria, né, Rafa? Mas aí, esse canal aqui, a partir de agora, ele vai ter um foco bem forte em relação a fazer desafios. E, por sinal, eu estou fazendo o desafio agora mesmo, Rafa, de fazer 180 vídeos em seis meses. Em 180 dias, um pouco mais, porque eu tô gravando alguns antecipado. Mas eu gosto de me pôr de exemplo. E tô trazendo aqui o Rafa também como um exemplo de alguém que aplicou essa técnica e ele vai contar um pouco da experiência dele, de como que foi isso. Rafa, eu começo te perguntando por que que tu resolveu fazer um desafio. Vamos começar ali com o doce. Por que que tu resolveu fazer um desafio pra parar de comer doce? Ah, o principal motivo que eu comecei com o doce é que... Pensa uma pessoa que comia doce o tempo todo, toda hora, todo dia. Parecia que eu tava viciado, eu tava realmente viciado no doce, que é uma das maiores drogas que existem hoje em dia. E eu pensei, pô, eu tenho que ter cabeça pra, pelo menos, parar quando eu quiser. Tipo, se eu quiser parar amanhã de comer doce, eu tenho o controle. Essa foi a primeira ideia dos 90 dias. Aí eu me desafiei muito, realmente, difícil esses 90 dias, mas foi conseguir controlar a minha mente. Entendi. E com quem tu teve essa ideia? Porque a gente não se conhecia naquela época ainda, tu nem sabia dessa... Por mim, pelo menos. Tu aprendeu com algum livro, algum mentor... Na verdade, eu vi, eu mesmo, um desesperado, porque eles resolveram, eu não sabia como. Eu pensei, ah, a partir de agora, eu vou ficar 90 dias. O meu número aleatório meio que deu sorte. Sim. É que já aconteceu outros casos parecidos, tipo, refrigerante. Não bebo refrigerante hoje em dia. E foi, tipo, de uma hora pra outra. Eu não vou beber meu refrigerante hoje. Tipo, pro resto da minha vida. Não bebo refrigerante. É, não bebo refrigerante. Entendi. Então, meio que agora eu disse, ah, não posso parar de comer os pés da minha vida, porque poderia ter consequências graves. Deve ser, vou ficar 90 dias, vou ver qual é que é. E eu fiquei na certeza, então... Entendi. E hoje em dia, tu já tem um controle melhor, então, em relação ao doce? Tenho um controle melhor, mas às vezes, claro, eu dou uma zerrapada meio... Sim. Mas então, hoje em dia, tu come doce ainda... Como doce mesmo. Mas tu tem mais controle disso. Tem mais controle. Às vezes eu dou uma zerrapada, realmente, como um pouco a mais. Mas, assim, vou, eu tenho que me cuidar, então eu paro de comer tanto aquele doce e foco, sei lá, em outra coisa. Às vezes, a gente troca uma peixeira pro outro, mas é um começo, gente. Pois é, então, vamos falar ainda em relação ao doce. Geralmente, no desafio de 90 dias, ou de 30, ou de 60, ou de 180, tem fases que a gente vai passando e essas fases são meio que mentais. Qual que foi a maior dificuldade no desafio de 90 dias pro doce? Tu tinha vontade de comer doce, mas tu pensava em outra coisa e fazia outra coisa? Como é que era? No começo, como qualquer outra coisa, tu se anima, tipo, ah, não, vamos lá. Às vezes tu se anima, mas fala no primeiro dia. Mas, não, eu fui direto no doce e eu me animei e o que que eu fazia, assim, pra desviar do doce? Você tava com vontade de comer doce? Uma tática era de comer uma bala, por exemplo. Tu elimina a vontade de comer doce, pelo menos naquela hora. Como aquela bala, tipo, menta? Tu elimina. Ou, por exemplo, come uma fruta. Tá, tu vai precisar, porra, fruta? Não, ajuda, sabe, tu elimina. Ou bebe muita água, às vezes, tu, ah, eu quero comer doce. Às vezes nem é vontade de realmente comer doce, é só teu corpo pedindo água pra ti, entendeu? Ah, eu quero, eu preciso de água. Que nem refrigerante, às vezes a gente não quer beber refrigerante, a gente quer beber água. Mas que tá na nossa frente, o que é mais fácil é só, já tá pronto, entendeu? A gente deixa muito fácil as coisas pra nós. Por exemplo, o que eu quero, eu quero pra gente comer doce. Então, eu tenho que dificultar a minha vontade, a minha possibilidade de comer doce. Essa é a ideia. Se eu deixar as coisas fáceis, tipo, deixar um doce na minha frente todo dia, é meio que deixar uma cocaína pra um viciado em cocaína, entendeu? O cara vai usar aquilo ali na hora, entendeu? É mais ou menos isso. Cara, perfeito. Essa é uma baita ideia. Se tu quer eliminar procrastinação, ou, tá, no teu caso, queria parar de comer doce. A primeira técnica é não compra um chocolate e deixa no armário. Longe, nem lixa em casa. Faz ser difícil comer doce. Isso. Começa por aí. Exato. Tá, legal. Daí tu ficou lá, vamos supor, 80 dias sem comer doce. Foi difícil, mas foi lindo. Então... O que aconteceu no final do desafio? No final do desafio, eu fiquei com muita vontade de comer doce. Eu tava com doce desde o Natal, foi entre Natal e Lado de Ana e tal. O amigo meu deu o doce de Natal, um da Cacau Show. E ficou no meu quarto. Imagina tu ficar olhando aqui lá todos os dias. Daí tua namorada vende e traz mais um monte de doce. Depois uns funcionários aí, tipo, puta, né, tu fica pensando. E tá na geladeira e tá... É aquele negócio. Aí tinha tentação, né? Aí tinha ali o doce na tua frente. Aquilo que eu deixei difícil começou a ficar infácil. No final do desafio tava fácil. As pessoas que estavam comigo não tem a culpa de me dar um presente. Claro não, agradeço muito por isso. O que foi problema é que eu não consegui... Consegui adibrar isso, mas sofri um pouco por causa da tentação que a gente tinha. Eu poderia ter pegado escondido num lugar, poderia até esquecer onde a gente tava, entendeu? Essa é a ideia. Mas eu deixei na minha frente, foi difícil, engatinhei. Até chamei o Rafa, né, pra me ajudar, pra dar um... Meu, preciso comer doce. Não, meu, falta três dias, vai lá, vai, tu consegue. Ó, já fiz 87, meu, falta pouco. Tá, beleza. Eu esperei mais um pouquinho. Deu uns 90 dias, ah, foda-se. Daí eu tive que comer uma besteira. Não, não tô do que eu falei, meu. Fui comer, só aliviar um pouco. Tá, show de bola. Legal. Então, primeiro, parabéns por ter completado 90 dias. Obrigado. Nessa época ali do finalzinho do tempo ali, dos 90 dias do doce, o Rafa já me conhecia, eu já conheci o Rafa, e aí a gente conversou pelo WhatsApp ali, e eu dei essa ajuda. Mas quem fez no final dos contos foi tu, né? E eu só tava ali pra dar um réu. Só deu um tapa na cara lá. É, massa. Mas legal, vamos falar agora um pouco do desafio do inglês. Então, começou o desafio do inglês. Acho que tu já me conhecia ali, e eu tava numa fase que eu tava bem interessado em ajudar as pessoas a se desenvolver na área do inglês. Conta pro pessoal aqui, de forma bem rápida, Rafa, como é que era o desafio? Qual que era o prêmio do desafio? O que que tu tinha que fazer? Qual que era a... A ideia principal era aprender pelo menos 10 palavras por dia, e ter um mínimo uma hora de estudo no dia. Um ou outro. A gente dava pra equilibrar. Às vezes a gente passava, a gente... É basicamente isso, né? O básico é ter no mínimo 10, não pode ser 9. Pode ser 20, pode ser 30. Tem que ser no mínimo 10 pra ti, em 90 dias, ter 900 palavras na hora, e tu poder literalmente falar, conseguir se comunicar, ou pelo menos ler um livro em inglês. Isso que é interessante. Tá, legal. Então, pessoal, um dos grandes propósitos do desafio é pra ti deixar parar de ficar procrastinando alguma coisa que você queira fazer, e ir lá e realmente fazer aquilo. Nesse caso do inglês, um dos objetivos do Rafa é aprender inglês, é falar inglês fluentemente. Rafa, explica pro pessoal por que que tu quer aprender inglês. Porque o porquê é uma parte bem importante do processo. Uma das coisas que a gente aprendeu, até no blog ali, a gente viu é que a gente tem que ter um motivo muito forte pra te motivar a fazer aquilo todos os dias. Não adianta eu ter um motivo fraco, tipo, ah, eu quero aprender inglês. Tá, ok, tu quer aprender, mas por que tu quer aprender? Tu tem que ter uma razão pra ti, tipo, ah, agora eu vou estudar inglês porque eu quero tal coisa. Por exemplo, eu quero um dos motivos, talvez um pouco besta, mas o que eu quero fazer é assistir uma série em inglês emergindo a, tipo, meio que de vadio ali, entendeu? Só ficar com as pernas pra cima, escutando, como a gente se sente dublado. Então, eu acho interessante essa experiência. Outro, que eu quero conhecer mais países, né, viajar o mundo, e o inglês é um dos principais. Depois tem o chinês, né, mas deixa isso mais pra depois, né, vou fazer depois. E a mágica? E depois a mágica, porque a mágica, o centro da mágica, um dos centros seria os Estados Unidos. Logo, eu tenho que aprender inglês pra mim, aprender a mágica com mais perfeição. A gente consegue ver a parte visual? Conseguimos. Você entender a língua, mas eu pegar o detalhe que ele fala ali, eu acho que é a parte importante. Pra deixar a mágica mais impactante, entendeu? Sim. E, então, pessoal, o Rafa é mágico também, então uma das coisas que o Rafa faz é fazer mágica, e tem muitas mágicas, então, que é ensinada só em inglês, que quem é bom mesmo naquilo é em inglês. Foi um dos motivos de eu querer também aprender o inglês. Na verdade, na minha trajetória do inglês teve vários motivos que ele foi mudando aos poucos, mas um deles era pra aprender esses assuntos que a gente tá conversando agora, muitos desses assuntos eu acabei aprendendo em inglês. É que existe muita coisa que não foi traduzido ainda, né? Muitos autores, que os Estados Unidos, no caso, tá não querendo ser o cara, ah, se a gente não, é que os caras realmente tão um pouco mais à frente, é uma das coisas que falaram, e nós, às vezes, o pessoal não traduz, tem muitos livros bons que tem em inglês, que não tem em português, e não vão traduzir. É, mas não só livro, né? Tem palestras, tem podcasts, show de bola. Mas então tá, então o teu frame ali do inglês era aprender, no mínimo, 10 palavras novas em inglês por dia, e estudar uma hora por dia. Então, a pessoa que quer aprender inglês fica naquele negócio, bah, eu quero aprender inglês, ela não sabe nem por que quer aprender inglês, e não começa a agir naquilo. E aí, daqui a pouco, até começa um cursinho, mas depois para... Mas depois também as pessoas não sabem nem por onde começar, né? Perfeito, perfeito. E aí seria, é muito bom encontrar um mentor que possa dar o processo. Mas uma coisa interessante é que existem vários mentores, hoje em dia, que estão ensinando muita coisa gratuitamente, e também tem cursos que tu pode fazer online. Beleza. Mas aí, conta pra nós como é que foi a tua experiência com os 90 dias, no caso do inglês. E, mas antes de tu falar, deixa eu só dar aqui mais um pouquinho de... Esse desafio você pode fazer em qualquer área da tua vida. No inglês, pra parar de comer doce, pra correr uma maratona e treinar. Então, a gente sai do campo das ideias, sai do como seria legal aprender inglês, pra ação, pra prática. Então, conta pra nós como que foi no inglês. O início, o meio, o fim? Tu tava motivado sempre? Não tava motivado sempre? Como é que foi isso? Mas, no começo, a gente criou um grupo, e a gente começava a mandar fotos uns pros outros ali, de todos os dias. E isso acaba te deixando um pouco motivado, tipo, ah, vamos fazer um negócio, vamos fazer... E tu mostrasse palavras, eu fazia frases também, então é interessante tu pegar a frase, pegar a palavra e já aplicava numa frase. Podia ser errado até, por exemplo, porque, pode ser errado, mas eu sempre tinha, ó, Tebaus Air Strips, que são, as bolas são, não lembro o que é trips agora, é, listradas, listradas, bola de smuka, eu lembrei aí do texto agora, que foi o de strips, bolinha de smuka, eu peguei isso do GTA, lembro até hoje, tava jogando GTA, eu não tava afim de fazer o inglês, nesse dia, daí eu pensei, pá, meu GTA, GTA Sanders ainda, GTA Sanders também inglês, eu deixei inglês exatamente pra fazer isso, quando eu não tava com muita vontade, eu ganhava o GTA e apanhava as palavras aleatórias. Então, no, tava jogando GTA, eu fui no barzinho e já ia sinuca, falei, mas o que que é esse trips? Daí eu fui me liguei, que é, traduzi no tradutor lá e fiz o link era de estradas. Isso é interessante, mesmo quando eu não tava com vontade, acabei desenvolvendo, achei uma rota de fuga, né, ao invés de arranjar uma desculpa, eu arranjei uma rota de fuga pra conseguir cumprir aquele dia, e aqui foi, acho que eu fui 10 palavras exatas. Normalmente quando eu tava mais animado, passava de 10, fazia 10, 20, de 15 pra cima quando eu tava bem animado, quando eu não tava muito animado, porque foi mais, mais dias menos animado, fazia 10, assim, meio que... Tá, legal, então uma coisa interessante de falar aqui é, se tu não tem um desafio, se tu não tem alguma, alguma coisa que te dê limite e que te dê uma meta bem clara, o que acontece normalmente é que a gente até começa o que a gente quer fazer, mas aí quando a motivação cai, então no começo a motivação tá alta, e aí a gente vai lá e estuda uma, duas, três horas por dia, e aí tudo vai depender de quanto tempo a pessoa tem pra estudar. Mas como o tempo passa, nem sempre a gente tá motivado pra aquilo. É que a motivação é como um combustível, né, a gente tem que ter uma maneira de carregar aquilo ali. Uma hora vai acabar a tua motivação, pode ser no primeiro dia, pode ser no décimo dia, de repente quando tu controlar ali, todas as emoções ao mesmo tempo pra conseguir... É, e tu tinha comprometimentos bem fortes pra fazer o desafio, né, Rafa? Tinha um mesmo. Então, vamos lá, tem uma estratégia que eu vou começar a explicar bem aqui no canal, que é a estratégia de colocar o seu na reta. Esse processo de colocar o seu na reta pode ser de duas formas, pode ser pagando pra fazer aquela transformação, e aí você pode, por exemplo, comprar um curso, e ao você pagar aquele curso, imagina você pagou dois mil reais pra fazer um curso. O teu tá na reta, tu depositou ali uma energia, um capital pra fazer aquilo, mas a segunda forma de fazer esse comprometimento é fazendo o que eu chamo de penalidade. Então, o Rafa, ele teve algumas penalidades nesse desafio. Como é que... Quais foram as tuas penalidades, tu lembra delas? Cara, eu lembro que eram cinco penalidades, porque eu achei uma muito fraca. Tipo, ah, um não é só suficiente pra mim, não... Tipo, ah, é um só, vou fazer, vou deixar de fazer. Não, não deixa bem difícil, mas eu deixei cinco. Eu lembro que uma era lavar o carro dos seus pais. Tá, eu lembro disso também. Eu lembro que outra era pagar cem reais pra um mendigo que ia gastar em cachaça, não podia ser mendigo que ia gastar em outras coisas, sem cachaça. Tinha que achar um mendigo cachaceiro, então. Isso eu tinha que pagar. É, eu paguei. Outra, deixa eu ver, comer ração de cachorro, e não tinha mais duas, não sei se tu se lembra também. Tinha mais duas, aí pendente que... Eu não lembro também agora. Mas tem uma outra aqui, um outro exemplo, é tu fazer exercício físico, se tu não gosta... Ah, uma hora de esteira. Uma hora de esteira, que eu odeio fazer uma hora de esteira. E a outra era fazer seis horas na RAP pra pagar os cem reais com mendigo. A RAP é um trabalho que tu faz, né? Isso, é de motoboy. Motoboy. Pra tu... É tipo um Britz, só que é a RAP. Sim, é só outro mano. Legal. E tá bacana. Então tu tinha comprometimentos bem fortes pra fazer o desafio, porque se tu falhasse um dia no desafio, tu ia ter que fazer todos esses comprometimentos que tu fez. E aí tu te comprometeu comigo, com mais um amigo que tava no grupo do Whatsapp. E foi só no meu Facebook também, pra deixar a pressão da sociedade assim. Legal. Tinha mais a pressão da sociedade que era ali no Face. É, entre aspas, né? Porque todo mundo... É, ninguém se lembra agora. Todo mundo foda-se. É, ninguém se lembra. Mas tu fica assim, ó... Bah, eu postei esse cara pra me cobrar. Tipo, até hoje, no caso dos doces, um cara veio me... Veio comendo doces, só que ele não viu o vídeo inteiro. Eu falo que é 90 dias no vídeo. Só que o cara disse, ah, meu, tá comendo doces, então eu posso quebrar a tua cara, né? Que eu falei aqui no vídeo que... Ah, podia quebrar a minha cara. É, pode quebrar a minha cara. Mas tu falou, passou... Não, peraí, era 90 dias, tu falou, já passou 50 dias, esse detalhe. Tá, legal. Mas então tá. Tinha dias, então, que tu tava motivado, que tu estudava uma, duas horas e fazia 10 ou 20 palavras. E tinha dias que tu não tava motivado, mas porque tu tinha feito comprometimento comigo, com outras pessoas, porque tu tinha uma penalidade pra pagar, caso tu não... Caso tu não fizesse o desafio. Mesmo que a tua motivação tivesse aqui embaixo, tu ia lá e fazia o desafio. Bacana. E... Me conta como é que foi no fim. No fim tu tava um pouco desmotivado, né? No final deu um... Eu não sei se é o final que eu deixo as pessoas desmotivadas. Parece que... Devia ser o contrário, né? Devia que... Ah, tá no final, vamos correr. No final parece que eu, tipo, pá, tá no final, vamos dar uma relaxada. É, eu acho que faltou ajuda minha nesse processo. É, não sei. Porque tem como ajudar a pessoa. É que também tu tem as tuas coisas pra fazer, não pode te cobrar, então eu tenho que me cobrar, entendeu? Sim, sim. No final ali eu tinha, sei lá, deu uma engatinhada, daí eu falei, bafo, eu preciso fazer uma ajuda, não tô mais aguentando, né? Ele pediu uns vídeos, pediu uns textos pra fazer um negócio mais tranquilo. Isso, daí a ajuda foi eu passar alguns materiais pra ele, bom, que... Que aí ele tinha a obrigação de me explicar o que que ele tinha entendido, se ele gostou, se ele não gostou. Bacana. Então vamos lá, já falei disso aqui. Tá, Rafa, e depois do desafio? O desafio passou, tu conseguiu cumprir lá os 90 dias, não precisou lavar o carro dos meus pais, não precisou pagar o 100 pila pro mendigo, e falando nisso, eu precisei pagar, porque enquanto o Rafa tava fazendo o desafio de 90 dias pro inglês, eu tava fazendo o desafio de 90 dias pra escrever artigos nessa área do inglês, que por hora tá pausada, mas talvez mais tarde eu volte a fazer artigos e talvez até mesmo vídeos nessa área, mas por hora tá pausada. e a gente tá seguindo essa área de desenvolvimento pessoal, mas eu tava fazendo o desafio e eu falhei ele. Não esse em si, eu fiz mais um próximo depois e falhei, e aí a minha penalidade era pagar 100 pila pro mendigo. Nesse desafio agora, Rafa, dos 180 dias ou dos 180 vídeos, eu não coloquei nenhuma penalidade. Por que que eu não coloquei? Bom, longa história, mas deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. Mas tem a ver com motivação intrínseca e motivação extrínseca. Entendi. Mas aí eu explico depois em outro vídeo. Mas então, legal. Então eu paguei 100 pila pro mendigo, dói. Então é importante que essa penalidade seja dolorida. Por quê? Porque aí tu tem, quando tu tá no dia a dia e tu tá sem motivação, tu tem duas coisas pra pesar. Tu tem que pesar. Ou eu faço o desafio de uma hora e anotar 10 palavras, ou eu pago 100 pila pro mendigo e lavo o carro dos pais do Rafa e faço mais aquilo. Então, quando tu tem essas duas coisas, tu vai dizer, não, eu prefiro fazer os... E se for pra pensar, se for, digamos que tu ganha um salário mínimo, é 10% de um salário mínimo, tu vai dizer, porra, é dinheiro, entendeu? Sim, sim. Tu dá realmente um peso muito forte. É, mas quando tu põe isso na balança, fica muito mais fácil fazer a atividade que tu quer fazer. E aí, tem que botar a atividade que não seja tão difícil. Então estudar uma hora por dia não é tão difícil. Mas tu lavar o carro dos pais do teu amigo, porra, vai demorar duas horas, tem que pegar um ônibus e ir até lá, tomar no cu. Foi mal aí pelas palavras. Mas, bacana. O desafio passou, tu não precisou pagar as penalidades, tu conseguiu fazer todos os dias. Foi foda de vez em quando. É, gente, não é tão simples quanto parece. Dá uns perrengues ali, mas... É, e às vezes a pessoa falha. Eu falei. E aí, tem que pagar. Tudo é o controle da nossa mídia, basicamente. Mas, legal. Agora, a pergunta é, um dos grandes motivos do desafio, pra mim, é desenvolver o hábito de fazer aquela atividade. Porque tu não vai aprender inglês em apenas 90 dias. Tu até pode aprender bastante coisa, tu não vai chegar à fluência, que é um dos resultados que as pessoas buscam. Então, tu cria o hábito de estudar pra continuar estudando. A pergunta é, tu continuou mantendo esse hábito, hoje em dia, como é que tá? Não com a mesma frequência. Foi no meio do dar-se a mente, basicamente. Tipo, antes eu estudava uma hora por dia, no mínimo meia hora, às vezes. Que era, ou das palavras, ou uma hora. É, mais ou menos isso. Daí, agora, agora no final, depois que eu terminei, eu não foquei mais uma hora por dia. Não criei esse hábito. Esse hábito não foi mantido. Não foi mantido. Acabou que... Claro, eu leio algumas coisas em inglês, tipo, aparece no meu Instagram, tô passando lá, eu leio e tento fazer. Mas não contaria como alguma coisa de estudo. Não é uma coisa que eu tô ali pra estudar. Mas eu pego ali, eu consigo entender o que a pessoa escreveu em inglês, por exemplo. Conversa com as pessoas, baixinho de aplicativos, legal, pra conversar com pessoas do mundo inteiro. Entendeu? Mas não é uma coisa que eu, ah, vamos sentar agora pra fazer aquilo. Daí, não contaria como um estudo em si, né? Contaria como uma coisa... Legal. Eu ainda consideraria estudo porque tu tá em contato com a língua. Mas não é tão focado. Não é tão focado. Tem uma... tem um livro que se chama Outliers. Não sei se você ouviu falar já. Nesse livro, eles explicam da estratégia, da regra das 10 mil horas. Já ouviu falar? Sim, esses 10 mil horas, sim. Tá legal. Então, essas 10 mil horas é quanto tempo leva pra você se tornar um mestre em alguma coisa. Só que assim, imagina que você queira se tornar um corredor de Fórmula 1. Se tu é um taxista e fica 10 mil horas andando de táxi pela cidade, tu nunca vai se tornar um corredor de Fórmula 1. Por mais que tu ficou 10 mil horas fazendo aquilo. Pra te se tornar um corredor de Fórmula 1, tu precisa ter 10 mil horas de prática deliberada. Prática deliberada é sentar focado querendo melhorar aquilo. Estudando, praticando e sempre se perguntando assim, cara, como é que eu posso fazer isso aqui um pouquinho melhor? Como é que eu posso fazer esse vídeo aqui um pouquinho melhor? Então, pra te aprender inglês, tu vai ter que sentar um pouco mais, algumas horas a mais, alguns desafios de 90 dias a mais pra chegar à fluência. Então, fazer ali o que tu já faz é muito bom pra meio que manter a habilidade que tu criou até agora. A ideia é realmente fazer um novo desafio pra começar já. Digamos que eu tava no básico e fui pro intermediário, agora vamos pro avançado, digamos, os 90 dias. Depois do avançado, talvez fluência, não tem como saber. Entendi. E pensa então em voltar e fazer mais uns desafios nos 90 dias? Tanto com inglês quanto outras coisas, outras áreas da vida, né? Tá. Em que outra área tu gostaria de fazer algum desafio? Mágica, por exemplo. Mágica. Uma coisa, tipo, 90 dias full mágica. Eu posso amar mágica, mas tem dia que tu não quer ver as cartas ali, entendeu? Não tá afim. Tu enjoou das cartas, aí tu... ou não é mágica, enfim, enjoou da mágica, assim. Daí tu faz outra coisa. Às vezes tu fica procrastinando. Tu vai, ah, vou assistir uma série na Netflix, sabe? Ah, lançou tal coisa, vou assistir. Entendeu? A gente só quer ter namorado, quer curtir ali, ou vai lá na RAP e pede uma coisa pra comer e esquece do resto, entendeu? E na mágica, como é que tu faria esse desafio? Tanto o estudo, quanto a apresentação em si. É sair na rua literalmente da cara pra cara e mostrar pras pessoas. Eu já fiz isso algumas vezes, é uma coisa muito boa, mas quanto mais frequência tiver, melhor você ir naquela mágica. Mais prática, legal. Ah, porque eu já errei mágicas e, claro, sempre tem uma saída. Apesar de tu errar a mágica, a pessoa, bah, eu vi aquilo ali. Não, peraí. Daí tu faz uma coisa ali que tu consegue consertar aquela mágica. Tem como fazer isso. Eu consigo fazer esse detalhe. Mas é foda tu errar uma mágica com um efeito muito forte e tem que fazer um efeito um pouco menor pra continuar mágica. A pessoa vai dizer, bah, que mágica ruim, entendeu? Tu tem que manter um nível, pelo menos, mediano, que é ruim. Mediano é ruim. Ainda mais na mágica. A mágica tem que ser, tipo, tentar muito bem essa questão. Daí se eu tiver todo dia na rua fazendo todo dia pra pessoas diferentes, meu domínio em tal técnica vai ser tão boa que vai ser quase impossível errar. E mesmo você errar, vai ter outra técnica, outra coisa, vai deixar a mágica tão boa. Entendeu? Essa é a ideia. Entendi. E se tu tivesse que escolher um próximo desafio de 90 dias, além da mágica ou além do inglês, ou incluindo, então, essas duas áreas. Tu já tem uma sim. Ah, eu quero fazer o próximo desafio nessa área. Eu quero voltar pro meu montagem de doce, de novo. Mas eu quero incluir agora o salgadinho. Salgadinho não é doce. Eu tinha... Às vezes quando eu tava comendo montagem de doce, eu acabava comendo salgadinho. É errado? É, mas não é só assim. Essa é a ideia. Eu quero agora incluir, tirar o doce. Doce eu digo tudo que é industrial. Tipo, coisa natural eu poderia comer. Tipo, fruta, por exemplo. Eu quero tirar o doce industrial, os salgadinhos. E também quero focar, tipo, full alimentação salgável por 90 dias. Quero ter a... Eu já fiz uma coisa parecida, mas sempre dava umas gambiarra ali. Agora eu quero fazer os 90 dias totalmente e a atenção 100% saudável. Tá, massa. Eu já cheguei a emagrecer bastante, mas já acabei bem engordando de novo. Eu quero fazer os 90 dias focado até na academia pra ter um resultado bem legal, entendeu? Entendi, a gente já tem uma data pra começar. Não, eu só tenho um pensamento, por enquanto. Quer marcar uma data? Vamos, vamos. E fazer isso público ali no vídeo? Vamos, vamos. Vamos fazer um off daí, pensei num... Esse vídeo aí deve ir pro ar daqui umas duas semanas, sabe? Duas semanas, certo? É. Pode ser no final de julho. Final de julho? É, julho. Dois meses. Nós estamos em maio. É. Que terrível, pô. Tem vídeo pra parar, né, não? Beleza. Então, no final de julho, até... 90 dias. 90 dias. Corrito, sem pausa. Então, tipo assim, primeiro de agosto em diante. Em diante. Marcado? Marcado, marcado. Primeiro de agosto em diante, então, o Rafa vai começar a fazer o desafio de 90 dias pra área de alimentação e exercício. Exato. E eu tenho que voltar também pro meu desafio de 100 dias de rejeição. Eu tenho... Eu parei no dia 11. É. Vamos por partes. Vamos, vamos. Deixo de rejeição. Pode ser rejeição antes. É. O desafio de rejeição, eu achei muito interessante. Eu não conhecia. Acabei conhecendo contigo, Rafa. Que tu tem que fazer 100 atividades onde tu vai ser rejeitado. Tu fez o quê? Uns 12 dias, né? Acho que 11. 10 dias. Nossa. E daí tu foi gravando, né? Fui gravando. É. Vamos ver se eu ponho umas imagens aqui das tuas rejeições. Isso. É legal. Mas é um... Mas por que fazer o desafio de 100 dias de rejeição? Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é pra gente ver que ser rejeitado não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa simples. É tipo... Não é porque alguém te rejeitou que o mundo teu vai acabar. Não. Tu pode... Às vezes uma pergunta... Eu vou fazer uma pergunta simples. Ah, por quê? A pessoa vai te falar... Ou vai te falar... Tipo... Tá, beleza. Por exemplo assim... Ah, me dá 100 reais? Tu vai falar não. Daí eu vou te perguntar. Ah, por que não? Daí tu vai pensar... Ué, por que não? Daí tu vai procurar um argumento. Ué, por que eu te daria dinheiro? Quem sabe tu tem dinheiro e tu vai pedir a dar pra alguém. Daí tu deu uns 100 reais pra mim. Ah, não. Por que não? É, não sei. É um exemplo, entendeu? Esse é o primeiro desafio. É, esse é o primeiro desafio. Tem um negócio que é... De pedir 100 reais pra uma pessoa. Tem um dia 3 que eu tenho que pedir um lanche em forma olímpica. Daí tu vai lá. Ah, pode fazer em forma olímpica? Se a pessoa tivesse falado não. Daí eu teria que perguntar. Ué, por que não? Daí a pessoa vai pensar. Ué, por que não? É tão simples, entendeu? Fazer em coisa olímpica só. É o mesmo movimento. Daí a pessoa, no caso, acabou fazendo. Acabei recebendo um sim. Ah, a pessoa fez? É. O 3 a pessoa fez a forma olímpica, entendeu? E eu tava assim, comer doce. Tive que doá-la. Essa forma olímpica não foi rodente. Entendeu? Eu cheguei a ver o TED do cara que fez o TED Talk. Gia Young. Gia Young. Isso, eu achei sensacional. Porque nesse terceiro dia ele fez o vídeo, né? Então tu tem que fazer os vídeos e postar esses vídeos. Nesse terceiro dia o vídeo dele viralizou. Por que viralizou? Então não tem um porquê, né? Eu não lembro qual era o... Eu lembro que era um pedir alguma coisa também, mas... Ele tinha que pedir um donuts. Ah, tá. Pediu um donuts. Ele tinha que pedir um donuts. Da forma olímpica igual. Daí ele foi lá, pediu. E aí a moça que tava fazendo ali o pedido foi muito solícita e fez de tudo pra conseguir fazer o... E daí foi super inusitado aquilo. Porque ele achava que ia ser rejeitado. E no final ele não foi rejeitado. Mas aí tem um detalhe que acabou me desmotivando pro meu dia de rejeição. Porque o que ele pede pra fazer em algumas coisas são coisas que não cabem na minha realidade. Eu não bombei meus vídeos aí na internet ainda. Pra dizer assim, ah, não, agora eu tenho uma rejeição. Não foi o dia que ele pede pra ir na televisão e ser entrevistado na TV. E ele pediu pra... Ele pediu pra uma pessoa, ah, eu posso fazer a previsão do tempo? Tipo, qual é a minha possibilidade? Eu não tô sendo entrevistado na Globo, por exemplo, na IBS, no local de Porto Alegre. E pedi a previsão do tempo, entendeu? Daí eu tenho que moldar essa parte... Moldar pra uma possibilidade. Pra uma realidade minha, entendeu? É, acho que daqui a pouco pediu pro Rafa pra fazer uma entrevista. É, já, ouve isso aí na rua. Não, eu digo não, Rafa, não vai rolar. Vou te cortar. É, sei lá. Deve ter gravado agora. Vamos gravar, né? É, né. Esqueci isso. Esqueceu. Tá, legal. Rafa, antes da gente finalizar a entrevista aqui, daqui a pouco já tá acabando, eu quero passar pro pessoal aqui um passo a passo pra eles fazerem um desafio lá na casa deles, com eles mesmo. Claro que é muito bom ter alguém pra dar uma guiada no processo, e foi isso que a gente fez no inglês, mas se a pessoa tá lá, não tem a minha ajuda ou a tua e quer fazer o desafio, eu separei aqui cinco itens, eu vou falar eles e aí tu me dá algumas ideias que tu achar relevante de adicionar, tá? Então a primeira ideia é definir qual que é o desafio, definir qual que é a área que tu quer melhorar. É no inglês? É na mágica? É pra parar de comer doce? É pra conseguir emagrecer? Palestrar. Palestrar, fazer vídeo, melhorar no negócio. Normalmente as pessoas tem timidez, né? Se te perguntarem, ah, tu tá numa palestra, quem vem aqui ganhar 100 reais? Ninguém vai levantar a mão. E quem vai levantar a mão é quem já tá disposta, já treinou aquilo. As pessoas preferem morrer do que se apresentarem em público, as pessoas sem medo. Então aí qual é a ideia? No curso do Nunes, o que eles ensinam mais ou menos? Tu pega uma câmera, a tua câmera de celular mesmo, pode ser a pior câmera do mundo, tu pode pegar ela e grava o teu dia a dia com teu namorado, com tua namorada. Grava um pouquinho, mas não precisa passar em lugar nenhum. Só grava pra ti e depois tu vê. Tu vai ficar com vergonha de ti mesmo no começo, mas é um negócio que a gente tem nosso. Conforme tu vai vendo, tu vai ver que não, tem nada demais. Depois de um tempo, tu vai achar teu ângulo melhor, entendeu? Eu, por exemplo, não sei qual é o meu ângulo melhor pra mim, de frente é o melhor, entendeu? Mas a gente tem um ângulo melhor, tu vai conseguir ver. Tu vai pegar a câmera, tu vai ver, ah, esse ângulo é melhor do que esse. Foto na gente de frente, algumas pessoas só tem um lado a mais. Agora tá esse lado, o meu lado direito. Mas o Rafa ali já tá mais de frente, mais pra esquerda ali, talvez seja o lado melhor dele, entendeu? Porque a gente tem uma pinta aqui e a gente não quer mostrar. Então a gente fica desse lado, mas um pouco mais. Claro, vai mostrar eventualmente. O Dr. Ray também já falou isso no SPT, eu lembro até hoje. Nem sei como é porque eu vi esse vídeo. Eu sigo o Dr. Ray e tal, eu vi um vídeo que ele tava, sei lá, né, iriando. Ah, esse lado aqui é o meu, o melhor, não sei o quê. Então é mais ou menos isso. Tu vai pegar a câmera, tu vai ver teus ângulos. Tu se acostuma a ser gravado. Tu vai ter vergonha de tal coisa. Isso. Eu tinha, Rafa, uma dificuldade muito grande de fazer os primeiros vídeos. E isso vem junto aí com falar em público, com se apresentar. Eu acho que tu também teve uma certa dificuldade quando tu começou a gravar vídeo. Até hoje às vezes tem, às vezes até hoje tem. É, eu acho que isso nunca vai sumir totalmente, mas o fato de eu ter gravado tanto vídeo me fez ter uma fluidez, uma facilidade muito boa nesse aspecto aqui. E aí a gente pode pegar isso aqui, que tu tá dando de dica, cara, grava, tu mesmo, sozinho. E uma vez que tu aprendeu a fazer isso aqui, tu pode levar isso aqui pro palco ou pra qualquer interação que tu tenha, que tu tenha que se posicionar como um pouco de liderança. Então isso aqui é uma certa forma estar liderando alguma coisa. Tem um aplicativo também, talvez ajude, eu não sei, que ele grava o seu... Ele começa a gravar com o celular com a tela apagada. Tipo, o celular tem que estar apagada e ele começa a gravar a câmera de trás ou da frente tu escolhe. E tu pode estar no teu dia a dia normal e depois tu olha. É engraçado, eu já fiz isso, tu tá no meu dia a dia. Tô conversando com a minha namorada e tal, deixa o celular meio posicionado pra aparecer o rosto dela. Esse é o vídeo que eu vou usar no G7 em dia de edição agora. Antes de usar uma câmera, outra câmera, né, terceira. Agora eu vou usar só o meu celular. Daí facilita e também tu começa a ver. Tu entende um pouco de vergonha, mas não, é engraçado. Tu começa a curtir mais. Tu começa a se curtir mais. Essa é a ideia. Tu tem que... É meio gay também, talvez, falar, mas... Tu tem que se acostumar contigo mesmo. Tu tem que ser aceitado, gente. Tu tem que fazer aquele negócio, entendeu? Tem aquela ideia que as pessoas não gostam de... Quando ela manda um áudio pelo WhatsApp, a pessoa não gosta de escutar pela própria voz. Porque é estranho a forma que a gente ouve ela aqui, quando a gente tá falando, e a forma quando a gente vê um vídeo ou um áudio gravado. É que a gente tem vibração no nosso crânio, né? Por isso que muda a voz. Tá, mas daí vamos voltar aqui, Rafa, pra não deixar... Qual é a situação? Então, a primeira ideia é definir qual que é o desafio. É na área de gravar vídeo pra aprender a falar em público? Legal. É na área de mágica? Se tu gosta de mágica? É na área de escrever um livro? Daqui a pouco a pessoa quer ser um escritor, pode definir. Eu vou escrever uma página por dia. Qualquer coisa? Dez páginas. Qualquer coisa. Mas aí tem que definir de forma bem simples qual que é a atividade. Então, quer escrever um livro? Legal. Quantas páginas tu vai escrever por dia? Quanto tempo tu vai levar pra escrever o livro? Um dos livros que eu já escrevi, Rafa, eu levei em três meses, mais ou menos, pra fazer ele. Então, eu primeiro separei os capítulos e daí eu disse assim, tá, eu tenho que escrever essa parada em três meses. E aí eu focava ali uma, duas, três horas por dia pra escrever depois. Uma dica é do David Medina, que é aquele livro ali do Segredos da Mente ali. Do... 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 Do David Medina? Do David Medina, tá, tá. Beleza. Um dia eu perguntei pra ele, ele não fala um livro, porque eu perguntei pra ele pessoalmente, eu falei, cara, como tu escreveu o livro? Ele falou, bom, não é tão simples escrever um livro pra começar. Eu defini meu assunto, a partir do assunto eu defini títulos, tipo, bases. Então, meio que aquele, o título lá, o sumário que ele tem foi a base dele e ele escreveu sobre aquilo. E depois foi moldando com o tempo. É, foi o mesmo processo que eu fiz. Tem gente que pra fazer o livro, ele faz esse sumário e aí em vez de escrever o livro, ele fala o livro. Sim. E aí alguma outra pessoa escreve e ele revisa. Mas, legal. Então, o primeiro é ter uma área de atuação. O que que tu quer ficar bom? O que que tu quer usar esse desafio pra parar de ficar pensando em fazer o que tu quer fazer e, de fato, ir lá e fazer. Segundo passo, definir qual que é a penalidade que tu vai usar. Tá? Se é que tu vai usar a penalidade, eu não estou usando agora pra esse desafio, mas já usei em outros. Penalidades que a gente falou aqui antes. Comida de cachorro. Se tu não fizer o que tu quer fazer, tem que comer comida de cachorro. Pagar cem reais pro mendigo. Correr por uma hora. Criatividade é o limite. Criatividade é o limite. Nós vamos dar mais algumas ideias aqui. Lavar o carro do pai do teu amigo. Ou do teu pai mesmo também. Ou do teu pai mesmo. Lavar o banheiro do vizinho, da vizinha. Que banheiro bem sujo. Bom, no caso, se tu quer desenvolver em público, que é uma coisa tipo, gravar vídeo, tu dá uma coisa que tu vai ter que obrigar a fazer aquilo. Tipo, ah, eu não gravei um vídeo hoje, tá? Então, tem que ir no shopping, tem que ir na praça e tem que falar com uma pessoa que eu não conheço. Tu vai morrer de vergonha de falar com aquela pessoa que eu não conheço, mas tu tá. Eu tenho o seu jeito de fazer, tu vai lá e faz. É um exemplo. Tu acaba conseguindo... É o mesmo esquema. Tu fala em público, a mesma coisa. Duas mil pessoas é basicamente a mesma coisa. É isso aí. É isso aí. Quarto passo aqui. Não. Terceiro passo, desculpa. É se comprometer. Se comprometer é com um amigo, com vários amigos, no Facebook, botando... Com o Instagram. Legal. É, o Rafa fez ali. Eu geralmente deixo o Facebook de lado, faço com amigos. E tem que ser amigos que tu confie neles. Tu confie neles e, em relação a, eles vão te apoiar no processo. Ou eles vão te cobrar se tu não fizer aquilo. Legal. Então, essa aqui é a etapa três. Depois, a etapa quatro, é realmente cumprir aquilo que você falou que ia fazer. Se você ia escrever uma página do livro por dia, escreve, senta naquele horário que tu definiu, senta e escreve. Se você não escrever, vai lá e paga a penalidade que você disse que ia pagar. Legal. E defini também os horários. Tipo, eu acordo às seis da manhã e vou dormir à meia-noite. Que horas que eu vou fazer o desafio? É, que horas eu vou fazer esse desafio. De manhã? Às vezes, tipo, eu marcava de manhã pra fazer o meu, mas às vezes não dá pra fazer de manhã porque acaba dormindo um pouco a mais e quando dorme um pouco a mais, você estraga todo o resto do dia, todas as tarefas atrasam. E eu fazia de noite. Tipo, eu tinha até as duas horas pra entregar a atividade. No caso, eu tive que entregar tal atividade. Tipo, ó, aqui ó, eu fiz tal coisa. Não era por mim mesmo. Eu tinha que mandar foto. Eu tinha que mandar foto assim, ó, realmente fiz. Isso é interessante. Então, dá mais uma obrigação baixa. Eu tenho que mandar foto pro cara. Se eu não mandar, ele vai saber que eu não fiz. Eu tenho que fazer pra... Ou eu tenho que postar no Facebook. Daqui a pouco tu pode postar no Face uma foto por dia. O Face é bem interessante. As pessoas vão ver. Mas o que que é isso? Cadê a foto que ele não mandou hoje? É. Talvez alguém te cobre. É, alguém que vai acabar te cobrando. Sempre tem alguém enxerido ali. Não importa. Não tá vendo aqui. Ou talvez ninguém te cobre, né? É, acho que o pessoal gosta assim. Gosta de polêmica. É, mas assim, as pessoas que estão me ouvindo agora, vocês podem me cobrar, pessoal. Porque é pra ter um vídeo novo todo santo dia até o dia 1º de dezembro de 2019. Beleza? Também me cobra de 100 reais. Pode deixar. Legal. O último passo aqui é persistir. É persistência. É fazer mesmo quando a motivação estiver mais pra baixo. E é mais ou menos isso aqui. Eu poderia fazer mais um monte de passos aqui. Tem um vídeo muito interessante do Drauzio Varela, que você já viu o dele sobre exercício. Não, não vi. Quando a gente vai fazer exercício, a gente não gosta de fazer exercício. Tu disse que gosta, mas tu não gosta. Ninguém gosta de fazer exercício. Qual é a ideia? Ele falou assim ó, todo dia de manhã quando eu sair do meu apartamento, tu pode passar o vídeo dele aqui embaixo depois, na descrição. Eu deixo aqui o link. Que depois, tipo, ele fala, todo dia que ele sai do prédio dele, ele não quer correr. Ele fica puto. Ele literalmente fala assim, o filho do puto é o vídeo que tem que sair pra correr. Mas depois ele falou, corro, corro, depois no final assim, ah, daqui a pouco melhora. Mas não melhora, nunca melhora. Só vai melhorar quando ele chega em casa, chega no portão e abre o portão pra descansar em casa. Aí que tá. É questão, mesmo ela não querendo, ele pegou, levantou e fez. E aquele negócio, tem que facilitar também as coisas. Tipo, deixa um tênis do lado ali da tua cama que você vai fazer exercício. Deixa o, quer escrever um livro, põe a caneta em um livro ou deixa o notebook já ligado no Word lá ou qualquer outro programa que tu usa, entendeu? Facilita tudo pra, quando não ter a motivação, tu vai ver, não, tá daí. Tá fácil. É, já tá mais fácil. É, só começar. E quando tu começa, ah, tá quase terminando já, então. Sim, sim. Tava fazendo. Que nem o GTA no começo que eu falei, do GTA. Eu não tô a fim de fazer, daí eu, pá, tô jogando no GTA já, então vamos continuar. Ah, do GTA, vamos fazer o que eu tô fazendo já. E fazer o... É, eu acabo fazendo. É, aqui tu trouxe essa questão de deixa fácil fazer o que tu quer. E, perfeito, excelente. É uma ideia que a gente tá retomando. Mas uma outra ideia aqui é tu conseguir fazer aquilo ser proveitoso, ser prazeroso. Com certeza. E aí nem sempre é fácil fazer isso porque, vamos lá, daqui a pouco a gente já tem uma velha ideia de que aprender inglês é uma coisa chata, uma coisa amassante. E isso tá no nosso subconsciente. A gente não... A gente nem sabe que não gosta, mas não gosta. Tem muito dias sem inglês. É. E isso acontece com matemática, com inglês, com português, com qualquer tipo de trabalho que a gente tenha. E a gente vê aquilo como chato. Fazer exercício físico é chato. Estudar inglês é chato. Matemática é chato, não gosto, não quero. Mas aí tem um lance que é, cara, e se a gente pudesse fazer isso ser prazeroso? Imagina uma coisa que tu faz assim, que tu gosta muito. Por exemplo, jogar GTA. Uma coisa que vem fácil, né? Tu consegue ficar três horas ali... Só aperta ali, deu, tá. É fácil, é fácil jogar. Isso. Só clica um botão e... É. No GTA, tu consegue entrar em flow. Tipo, tu emerge ali. Tu passa... Tu perde o tempo ali. E se a gente conseguisse fazer isso com inglês? E se a gente conseguisse fazer isso com correr? E se a gente conseguisse fazer isso com ler um livro que tu gosta de ler? E se a gente conseguisse fazer isso gravando um vídeo? Então, tem esse próximo nível que é, cara, eu nem preciso mais fazer um desafio. Por quê? Porque eu já aprendo inglês naturalmente porque eu gosto de aprender inglês. Ou, eu nem preciso mais me desafiar pra fazer os meus vídeos. Por quê? Porque isso já é natural e eu já amo fazer isso. Então, são níveis. Eu ainda uso o desafio, ainda gosto dessa ferramenta. Mas, aos poucos, eu tô buscando pegar essas atividades que eu quero me desenvolver e fazer elas de uma forma que seja naturalmente agradável fazer aquilo. Um dos exemplos é a hipnose. Então, o Rafa sabe que eu sou bem interessado por hipnose, pelas questões da mente. E, bom, é um assunto que eu tenho interesse. Então, é tipo um GTA pra mim. E aí, é meio fácil, assim, eu ir lá e fazer e desenvolver isso. Mas, se eu quiser me tornar um hipnotista profissional, eu vou precisar fazer isso muito mais. Vou ter que precisar daquelas dez mil horas de prática. E aí, nem sempre é prazeroso tu praticar porque tu vai ter que errar. Tu vai ter que estar disposto a pegar uma pessoa pra fazer um processo e a pessoa não ir profundamente na hipnose. E requer muito o processo mental da pessoa que tá fazendo e meu também. Então, nem sempre é prazeroso praticar a hipnose. Mas... Dá umas falhas. É, que nem mágica. Que nem mágica, que nem... Tem um movimento que tu... Ah, não tem... É, pois é. Na mágica, pra ti, deve ser bem interessante, porque é uma coisa que tu é apaixonado. Mas, nem sempre tu tá afim de praticar e de demonstrar as mágicas. Por quê? Porque tu pode errar, porque a pessoa pode não gostar, porque... Você não tá bem humorado no dia? Tem muitas variáveis. Uma última coisa aqui, pessoal, em relação ao desafio de 90 dias, é o seguinte. Existem as metas de resultado e existem as metas de processo. O que que é meta de resultado? É, eu sei falar inglês frequentemente. Eu consigo ir pra um outro país e falar inglês. É o resultado, é. Tipo, eu consegui montar um negócio que faz 100 mil reais por mês. É um resultado. Só que, pra gente alcançar esse resultado, a gente tem que desenvolver as metas de processo, os hábitos, as atividades que a gente tem que fazer. Então, o desafio, eu vejo ele muito como pegar essa meta, que é de resultado, e conseguir aplicar ela no nosso dia a dia, fazendo as atividades que a gente tem que fazer pra atingir isso aqui. Então, por fim, vamos acabar por aqui. Pessoal, primeiro, Rafa, valeu aí por participar da entrevista e valeu aí por ceder também o espaço de entrevista. A gente tá aqui no estúdio do Rafa. O Rafa tem um canal, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Rafa. De mágica. De mágica, né? E o desenvolvimento pessoal também. Tem também. É no mesmo canal ou são canais diferentes? São canais diferentes. No caso, o mágico Kelps e o Rafael Lula. Tá, show de bola. Então, os dois canais vão estar aqui, se vocês quiserem aprender mais com o Rafa, sobre mágica e também sobre desenvolvimento pessoal. Por fim, se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a primeira, qual foi uma ou duas ideias que mais te impactaram. Nos diz também aqui embaixo se você vai pegar um pouco dessas ideias e aplicar e fazer um desafio na sua vida também. Eu sugiro fortemente que você use. do jeito que o Rafa também. Eu também sugiro, não sei se tu gosta, eu curto como o pessoal me chama no Instagram e fala do negócio. Tipo, ah, vou fazer o desafio. Ah, precisa de uma ajuda em tal desafio. Precisa de uma ajuda em te fazer tal coisa. Eu acho bem interessante. Ah, como é que tu fez isso, entendeu? Acho interessante a comunicação não só nos comentários, mas também expandir para outras áreas ali. Facebook, Instagram, as pessoas perguntando. A gente gostei que tem uma interação mais, cara, cara, tipo, uma interação personalizada. Eu acho interessante isso. Ah, legal. Vamos fazer o seguinte, Rafa, vamos deixar aqui o meu Instagram e o teu Instagram também. Se tu quiser deixar o WhatsApp também, por tua conta. WhatsApp, a gente conversa lá no Instagram. Então, encontra lá no Instagram, tá aqui embaixo os links. E aí, se você quiser alguma ajuda do Rafa e até mesmo minha em relação a isso, dúvidas que você tenha, deixa nos comentários, procura no Instagram. E, por fim, pessoal, compartilha com um amigo que você acredite que possa se interessar por esse assunto. Daqui a pouco um amigo que vai seguir essa jornada junto contigo. Daqui a pouco em áreas diferentes. Tu escolhe uma área para fazer o desafio, o teu amigo escolhe uma outra área que vocês fazem junto. Um fica mandando foto para o outro. O segredo do conhecimento é compartilhar. Uma coisa que o Caio Carneiro, não sei se conhece, ele fala o seguinte, eu sei coisas que tu não sabe e com certeza tu também sabe coisas que eu não sei. A gente se conhece, a gente troca informações e a gente vai acabar crescendo juntos. Não é sempre interessante. Por isso que é importante sempre compartilhar. Então, compartilha aqui alguma ideia também que você possa adicionar a esse assunto de desafios. E, no mais é isso, valeu muito Rafa pela entrevista. Ficou top. E, no mais é isso, pessoal. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais. Eu termino assim.